Olá, pessoal! Tudo bem? O vídeo de hoje é sobre simplificação de frações. Este vídeo é para atender um aluno inscrito aqui do canal. Bom, pessoal, este vai ser o primeiro exemplo, que no caso é o pedido do aluno inscrito, como vocês puderam ver, e esse eu coloquei aqui para dar um reforçozinho na explicação. Então, aqui no primeiro nós temos 28 ou 49 avos. E o que é simplificar uma fração? Simplificar uma fração é você dividir tanto o numerador quanto o denominador da fração por um mesmo número, chegando a uma fração irredutível, uma fração que você não consegue mais simplificar, embora essa fração irredutível seja equivalente à primeira. Elas vão ser visivelmente diferentes, mas vão representar a mesma quantidade. Para as pessoas que têm muita dificuldade, eu dou a seguinte dica. Observa se o numerador e o denominador são números pares. Se eles forem pares, você começa dividindo por 2. Mas, no caso aqui, nós temos o 28, que é o numerador, um número par. E o 49, o denominador, não é um número par. Então, aqui, como que eu posso resolver? Tem duas maneiras. Você já percebeu que não pode começar dividindo por 2, porque o 28 é possível, mas o 49 não. Então, você vai tentar por 3, por 4, por 5, por 6, enfim. Mas, uma outra maneira é encontrar os divisores, tanto do 28 quanto do 49. Porém, é importante você saber a tabuada, por quê? Porque aí, nesse momento, você faz mais rápido o cálculo. Você vai encontrar os divisores do número 28. Então, quem são os divisores do número 28? O 1, mas no caso, você não pode dividir aqui por 1 e por 1, porque você vai manter a fração. 28 dividido por 1, 28, 49 dividido por 1, 49, não simplificou nada, manteve a fração. Então, os divisores de 28, o número 1, o número 2, o número 4, o número 7, o número 14 e o número 28. Ou seja, os divisores de 28 serão os números por quem eu posso dividir, de uma forma exata, o número 28. Agora, quem são os divisores de 49? O 1, o 2, não, o 3, não. Ou seja, o 49 só vai ser o divisível exato por 1, por 7 e pelo próprio 49. Então, vamos observar aqui. Quem é o número que eu posso dividir, tanto o 28 quanto o 49? O número 7. Então, eu venho aqui na fração e coloco 28 dividido por 7 e 49 dividido por 7. 28 dividido por 7, 4. 49 dividido por 7, 7. Ou seja, 4 sétimos. Eu posso dividir o número 4 e o número 7 por um mesmo número? Não, porque o 7 vai ser divisível por 1 e por ele mesmo. Agora, o 4 eu posso dividir por 2 e pelo 4. Nesse caso, eu cheguei à fração irredutível. Então, 4 sétimos já é a fração irredutível de 28 e 49 avos. Então, eu não consigo mais simplificar. Ela foi simplificada e esse é o resultado. Eu coloquei aqui um segundo exemplo para nós relembrarmos, então, a simplificação de frações. Aqui eu tenho 100, 240 avos. Então, tanto 100 quanto 240 são números pares. Então, eu posso começar dividindo por 2. Então, 100 dividido por 2 vai ser igual a 50. E 240 dividido por 2 vai ser igual a 120. 50, 120 avos são pares. Então, eu posso continuar dividindo por 2. 50, 50 dividido por 2, 25. 120 dividido por 2, 60. 25 não é um número par. 60 é. Então, eu não posso continuar dividindo por 2, porque simplificar é dividir tanto o numerador quanto o denominador por um mesmo número. Então, qual é o número que eu posso dividir tanto o 25 quanto o 60? Você pode encontrar os divisores, como você pode, por exemplo, comecei dividindo por 2, por 3. 25 não dá. O 25 só vai ser divisível por 5, por 1, por 5 e por ele mesmo. Então, se ele é divisível por 5, será que o 60 é divisível por 5? Você faz o teste e é. Então, 25 eu vou dividir por 5 e 60 eu também vou dividir por 5. 25 dividido por 5 vai ser 5. E 60 dividido por 5, 12. 5 dozeavos eu posso continuar dividindo? O 5 eu só posso dividir por 1 e por 5. O 12 eu posso dividir por 1, por 2, por 3, por 4, por 6 e por 12. Então, não tem nenhum número que eu possa dividir tanto o 5 quanto o 12 ao mesmo tempo. Então, essa é a fração irredutível de 100 e 240 avos, ou seja, fiz a simplificação. Então, o que é simplificar, né, para encerrarmos o vídeo? Simplificar é você dividir tanto o numerador quanto o denominador por um mesmo número até chegar à fração irredutível. Nesse caso aqui, nós poderíamos ainda encontrar qual seria o divisor comum entre os dois e fazer direto, que no caso seria o 20. Então, o divisor comum entre 100 e 240 seria o 20. Se eu dividir 100 por 20 direto, eu vou ter 5. E se eu dividir o 240 por 20 direto, eu vou ter o 12. Bom, pessoal, embora este primeiro exemplo tenha sido um pedido de um aluno, espero que vocês tenham aprendido e gostado dos exemplos. Se você gostou, clique em gostei. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Compartilhe este vídeo com aquele amigo que você sabe que está estudando simplificação de frações. Muito obrigada. Até o próximo vídeo, a próxima dúvida.